Oi! Estamos aqui mais uma vez. E dessa vez trouxemos o que, Tia Joyce? Algo muito divertido que vocês amam fazer em casa, que é o que? Dançar! E essa música eu tenho certeza que vocês já conhecem. Eles adoram, eu tenho certeza, Tia Joyce. E através dessa musiquinha nós vamos aquecer o nosso corpinho. Nos movimentando, lançando a energia para fora. E calorias também, não é mesmo, Tia Joyce? Isso mesmo. Vamos iniciar logo essa atividade. Vamos lá? Prepara! Vamos lá! Ó, tá iniciado, Tio! Ó, tá aquecendo, né? Ó, vamos lá! Direito, abraço, Tio! Pula, parada, o senhor não tá aí de pular, pula, pula pra lá, pula pra cá, pula, parada, pula, pula sem parar. Mão pra cima, mão pra baixo. Pra cima, mão pra baixo. Ó! Desce! Desce, 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 desce. Agora sobe, sobe. Sobe, 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 sobe. Agora desce, 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 desce. Sobe! Sobe, 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 sobe Mas pula pra lá Pula pra cá Pula pra lá Pula pra cá Pula pra cá Pula, pula sem parar Pula de um pessoa Ada de pessoa Mate palma de um pessoa Pula de um pessoal Não vai ter um delle Opocho. Opocho. Pula pra lá. Pula pra cá. Pula pra lá. Pula pra lá. Pula pra lá. Pula parado. Pula, pula sem parar. Ó. Baixinha, trocou! Sobe, 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 sobe! Yeah! So many! Sobe, 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 sobe! Pula pra lá, pula pra cá, pula parado, sobra, pare de pular! Pula pra lá, pula pra cá, pula parado, pula, pula, se parar! Pula de um pé só, roda de um pé só, mete palma de um pé só! Pula de um pé só, mete palma de um pé só, mete palma de um pé só, mete palma de um pé só! Pula pra lá, pula pra cá, pula parado, se não pare de pular! Mais uma vez! Pula pra lá, pula pra cá, pula parado, pula, pula, se parar! Respira, respira! Agora, deixa o bracinho, ó! Uh! Devagar, vai diminuindo! E preparamos mais uma atividade muito divertida pra vocês! Nessa atividade, a Tia Joyce vai explicando passo a passo da atividade e a Tia Denise vai fazendo, realizando os movimentos que vocês também vão ter que fazer aí em casa, tá bom? Vamos lá, a Tia Denise Mara vai se preparar para dar início à atividade! Vamos prestar bastante atenção no que a Tia Joyce vai falar, tá legal? Tia Denise vai começar, começando a pular com os dois pezinhos, pulou até chegar no último bambolê! Agora, nós vamos dificultar um pouquinho, nós vamos ficar de um pezinho, Tia Denise vai começar com o pezinho direito, né Tia Denise? Fazer a posição do aviãozinho e se equilibrar, aí pula novamente no próximo bambolê, posição do aviãozinho, pula novamente, se equilibrou, pula novamente! Isso! Nós vamos agora voltar pulando com os dois pezinhos juntos! E agora com o esquerdo! Vamos agora mudar, a gente iniciou com o pezinho direito, vamos trocar o pé e fazer agora com o pé esquerdo, posiçãozinha do aviãozinho, se equilibra e pula novamente pro próximo bambolê! Se equilibra e pula! Se equilibrou! Se equilibrou! Se equilibrou! Isso! Voltamos, ó! Juntou os pezinhos e vai pulando, pulando até chegar no último bambolê! Chegando no último, feito esses movimentos, nós iremos levantar as perninhas lá em cima e segurar 5 segundinhos! Um, dois, três, quatro, cinco! Vamos agora descer a perninha, ó! Esticou os bracinhos lá na frente, lembrando, não toquem as mãozinhas no pé, tá bom? Segurou! 5 segundinhos também! Um, dois, três, quatro, cinco! Novamente, perninha lá em cima! Segurou! Um, dois, três, quatro, cinco! Desceu a perninha! Um, dois, três, quatro, cinco! Mais uma vez! Um, dois, três, quatro, cinco! Desceu! Esticou os bracinhos lá na frente! Um, dois, três, quatro, cinco! Muito bem, Tia Demis! Iremos fazer esse movimento, ó! Três vezes, tá bom? Vamos agora fazer esse movimento! Todo mundo em casa! Tia Joyce agora vai realizar junto com vocês também! Vamos lá! Agora, ó! As duas tias! Vamos lá! Valendo! Um, dois, três! e já! Vamos, gente! Vem! 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 Você virou! Se virou! Vem! Você virou! Vem! Volta! Vem! Os dois pezinhos! Vem! 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 Não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, descer, um, dois, três, quatro, cinco, subiu, o outro, quatro, cinco, descer, um, dois, três, 3, 4, 5, subiu, última ideia, 1, 2, 3, 4, 5, sentou, e tá, legal, 5, finalizou. E aí, Ricardo, vocês acharam uma agilidade legal, fácil, difícil? E aí, a Gia tá aqui, espero que vocês tenham gostado, uma vez, um, 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 finalizamos hoje, e tchau!